Hoje é o dia da revolução Não há ninguém nas ruas Você está sozinho pronto Pra sujar as mãos Muito antes de dizer Não havia tempo pra agir Esquecer tudo que leu Más teorias pra cuspir Muitos já tentarão Muitos vão morrer Seja justo, não há causa Não queda outra fase pra bater A urgência está viva Outra forma de pensar Mais do que esperar Mais do que dizer Eu preferia Te ver no fundo dos teus olhos Descobri se é deuses ou heróis Manda as compras, drogas pra usar Tantas coisas pra salvar Que é tudo isso, algum valor Onde quer que pise Onde, onde quiser Atende as consequências Do que acha que se faz melhor A urgência está viva Outra forma de agir Desrespeitar Desrespeitar Sua quantidade A urgência está viva A urgência está viva A urgência está viva Outra forma de pensar E assumir E assumir Outro valor Outro valor